É isso mesmo, Pedro. Já temos aqui também Roger Schmidt para falar sobre esta partida que vamos ter aqui frente ao Salzburgo. Roger, muito obrigado por falar conosco de novo. Quanto importante é ganhar este match, claro, com dois gols de diferença. Nós sabemos isso, mas para mostrar uma boa exibição, uma boa performance nessa pista. Hoje, uma coisa que é importante é ficar na competição internacional. Então, isso é muito claro. É uma final hoje. Então, a Red Bull Salzburg ou a Benfica estão na Europa League. Então, tudo está claro. E agora temos que jogar em 90 minutos. Eu acho que estamos prontos para isso. Estamos em boa forma. Nós sabemos que não é fácil jogar contra eles, mas eu tenho muita convicção de jogar um bom jogo e que nós temos todas as chances de promover na Europa League. Na primeira vez, este stand deveria ser limpo, por causa da Benfica. Mas nós podemos ver alguns de Benfica. Você acredita que um pequeno grupo de Benfica pode ajudar o time para alcançar a vitória? Sim, nós vamos ver como pequeno o grupo está. Então, eu já aprendi, depois de 1,5 anos de Benfica, que os Benficistas estão em todo lugar, em todo o mundo. Então, nós temos alguns Benfica com nós. Então, é bom ouvir eles. E eles nos apoiam, por certeza. E que os outros fãs não estão lá, é triste. Mas é como é. E agora nós temos que jogar um bom jogo. A última coisa. Normalmente, você diz uma palavra para descrever um jogo. Qual é a palavra que você deseja dar aos jogadores hoje? Sim, acreditar em nós mesmos. iyoruz. Música Obrigado.